São 18 horas em ponto aqui em Goiânia, Goiás. Senhoras e senhores, goianienses, jovens, goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país. Ao vivo, em edição extraordinária, entro mais uma vez para dois casos gravíssimos de crimes revoltantes cometidos aqui no estado de Goiás. E que a partir de agora, nas 22 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, para mais de 42 milhões de acessos, visualizações, alcances e seguidores, todos vão tomar conhecimento. Especialmente, repito, os 6 milhões de goianos. A primeira bomba fatal, Goiás inteiro não conseguia entender, até hoje, o motivo dela ser blindada, escondida pela imprensa goiana e, ao mesmo tempo, o motivo da imprensa brasileira não tratar de algo tão grave que abalou o estado de Goiás. A outra é de hoje mesmo, ou seja, é quentíssima. Trata-se de um crime bárbaro. Os dois crimes envolvem diretamente o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, e o outro crime envolve diretamente o seu vice-governador, José Eliton, candidato dele ao governo de Goiás, no ano que vem, em 2018. Aqui da Central Cade Comunicação e Monitoramento, eu sou o Jorge Cajuru, seu empregado público, 100% antipolítico e prazerosamente voluntário, sem custar nenhum centavo do seu dinheiro público como parlamentar. Vamos, primeiro, conversar com cada um, com cada uma, no estado de Goiás, em todo o Brasil e no exterior, sobre perdão fiscal, isenção fiscal. Algo que ocorreu em Goiás, na ordem de um bilhão de reais. Repito, um bilhão de Goiás. Foi o perdão fiscal dado de presente, no apagar das luzes, no final de um ano, pelo governador do estado de Goiás, Marconi Perillo. Um crime fiscal descomunal, jamais visto, e que até hoje, ninguém no judiciário brasileiro havia tido a coragem de entrar neste vespeiro, pois é um vespeiro. Até porque, enfrentar o coronel, o poderoso chefão de Goiás, é um vespeiro. É só para quem tem coragem e independência. Pois ele devolve das formas mais traiçoeiras possíveis e sua retaliação pode ser até com vias de fato, além de processos intermináveis. Pois não aceita a verdade e não aceita a denúncia, embora quando tenha sido eleito, seu maior compromisso público foi que a imprensa goiana, a partir do seu mandato, seria livre. Disse, inclusive, e eu tenho aqui o vídeo, que o jornal O Popular poderia, todo dia, dar várias manchetes de corrupção do seu governo, de denúncias do seu governo, à vontade. Mentira. Nunca se pode, em Goiás, entrar em vespeiros, em feridas graves e profundas, que envolvam o governador Marconi-Pedrino. E agora esta de hoje, surpreendente, o próprio Ministério Público ficou estupefato. Não acreditou no que viu quando eu, Jorge Ecajuru, fui pessoalmente aos promotores e procuradores, porque fui no estadual e no Ministério Público Federal. Também agora, vamos à Procuradoria Geral da República. Eu apresentei o documento oficial. O empenho de quase meio milhão, e vocês vão saber o motivo, e vão ficar revoltados, solicitados pelo vice-governador de Goiás, José Ellington. José Ellington, que é candidato de Marconi-Pedrino, do PSDB, ao governo de Goiás, no ano que vem, em 2018, e que já está em plena campanha. É como se a eleição fosse no mês que vem. Jorra-se o seu dinheiro à vontade em todo o Estado, gasta-se uma fortuna, mais de 18 milhões, até agora, nos últimos meses, em propaganda, na televisão, em horários nobres, com comerciais de um minuto, nos jornais, nas rádios, na internet, para propagar mentiras. porque vale tudo pela eleição do ano que vem. O atual do governador Marconi-Pedrino não pode ficar um dia sem mandato, porque o risco de cadeia é 100%, em função das denúncias que existem no Superior Tribunal de Justiça, e que já começaram as investigações. São crimes de corrupção passiva, de lavagem de dinheiro, e agora, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília não depende mais da Assembleia Legislativa de Goiás para julgar e condenar o governador Marconi-Pedrino. Antes, só a Assembleia que poderia dar essa autorização. O Supremo Tribunal Federal derrubou esse privilégio que o governador Marconi-Pedrino fez para si próprio, mudando a Constituição de Goiás, assim como também fez o governador Fernando Pimentel de Minas Gerais. O Supremo acabou com esse privilégio. São 18 horas e 8 minutos agora. Os seus comentários ao vivo, eu vou ler daqui a pouco, depois, que em 30 segundos vocês tomarem conhecimento das duas bombas fatais desta sexta-feira, 28 de julho de 2017, que me fazem entrar ao vivo em edição extraordinária, antes do programa A Voz de Goiás, na Câmara, daqui a pouco, às 7 horas da noite. Os seus comentários por fineza apenas no facebook.com barra Cajuru Goiás. Eu vou ler ao vivo todos. Facebook.com barra Cajuru Goiás. Comentem. Vamos, então, à primeira bomba que explodiu hoje, sexta-feira, em todo o Brasil, através de um dos três maiores jornais do país, o Estadão de São Paulo. O jornal O Estado de São Paulo encapa, em destaque e em todas as suas redes sociais na internet, o jornal O Estado de São Paulo traz o que todos os seis milhões de goianos esperavam. pois a imprensa goiana não iria entrar neste assunto, neste vespeiro, jamais. Iria fingir que este assunto não existe. Este crime fiscal descomunal de um bilhão de reais em perdão fiscal cometido pelo governador de Goiás, Marconi Perillo. Finalmente, um juiz honrado e independente e de Goiás da Fazenda Pública teve a coragem de entrar neste vespeiro. Vamos à íntegra da notícia que traz com exclusividade o jornal O Estado de São Paulo e que explodiu em todo o Brasil hoje. Juiz cita Marconi Perillo e irmãos Batista da JBS Friboi sobre isenção de impostos em Goiás. Alega o juiz que o programa de benefícios fiscais foi criado com direcionamento específico ao grupo JBS Friboi Inclusive é chamado em Goiás este programa de lei da JBS Friboi Lei da JBS Friboi O governador de Goiás Arconi Perillo e os irmãos Joesley e Wesley Batista empresários do grupo JBS Friboi foram citados pelo juiz da Fazenda Pública Estadual de Goiânia Avenir Passo de Oliveira no âmbito da ação popular a respeito de isenção de impostos pelo governo de Goiás ao grupo Friboi ocorrida em 2014 ou seja durante as eleições para o governo de Goiás logo depois delas o Marconi Perillo eleito por meio do programa de incentivo a regularização fiscal de empresas mais conhecido como regulariza protocolada a ação pede o ressarcimento senhoras e senhores goianos jovens de um bilhão de reais pede o ressarcimento de um bilhão de reais aos cofres públicos estaduais alegando que a ampliação dos benefícios fiscais representou renúncia ilegal de tributos e foi criada com direcionamento específico ao grupo empresarial JBS Friboi S.A. O governador de Goiás Marconi Perillo não quis dar declaração ao jornal O Estado de São Paulo que explodiu esta bomba esta notícia hoje através da ação do juiz da Fazenda Pública Estadual a ação diz ainda que o grupo Friboi concentrou três quartos do benefício previsto no programa tendo reduzido seus débitos embora tenha negado eliminar benefícios fiscais a indisponibilidade de bens a suspensão integral desses benefícios fiscais a indisponibilidade de bens do grupo empresarial Friboi o magistrado juiz Goiano determinou a citação das partes o que a justiça goiana já imediatamente fará em sua decisão o juiz Avenir Oliveira considerou eliminar antes de reunir mais provas e de ouvir as partes envolvida a citação poderá ser respondida sem a necessidade de depoimento presencial eis a informação de capa de destaque no jornal nas redes sociais de um dos três maiores jornais do Brasil o Estadão de São Paulo o jornal Estado de São Paulo nesta sexta-feira 28 de julho de 2017 a lei que deu isenção ao grupo Friboi repito é apelidada de lei da JBS Friboi porque era prevista para empresas em dificuldade financeira o que não era o caso naturalmente obviamente da JBS Friboi e as outras empresas como situação difícil não receberam esta adesão de um bilhão de reais e o juiz exige na ação a devolução o ressarcimento desse valor de um bilhão aos cofres públicos estaduais agora eu fico lembrando o Gabriel Curuvinel comigo aqui na produção da Central K de comunicação e monitoramento e muitos dos goianos e goianas vão também se lembrar quando o empresário do grupo JBS Friboi foi a Procuradoria Geral da República o Ricardo Saud e envio a sua delação feita uma citação uma frase dele até hoje está na memória de todos os 6 milhões de goianos foi inclusive exibida em rede nacional e com muito destaque no jornal nacional da Rede Globo porque a forma como ele disse deixou no ar e fez com que o Ministério Público Federal entrasse hoje convocando para os próximos dias a presença no Ministério Público Federal deste sócio Ricardo Saud empresário da JBS Friboi para que ele venha explicar no Ministério Público Federal o que significa esta frase que vocês vão lembrar agora por fereza é possível mostrar Gabriel aqui vejam creio que não preciso repetir a frase abram aspas cansei de dar dinheiro para o Marconi Perilo através do Jaime Rincon o que o Ministério Público Federal vai querer ouvir deste cidadão corrupto corruptor empresário da JBS Friboi que fez essa delação na Procuradoria Geral da República em Brasília o que significa esta frase cansei de dar dinheiro ao governador Marconi Perilo através do Jaime Rincon sim cara pálida quantas vezes você deu dinheiro quais foram os valores quais foram as datas quais foram os motivos quais foram as contrapartidas o que a JBS Friboi recebeu em troca uma a gente já sabe é esta que você já sabia ou ficou sabendo agora e que o jornal o estado de São Paulo um dos três maiores jornais do Brasil explodiu nacionalmente hoje a notícia com a decisão deste honrado juiz Avenir Oliveira da Fazenda Pública Estadual que entrou com a ação porque a ação ela é inquestionável é um perdão fiscal de um bilhão de reais portanto isso a gente já sabe que o grupo JBS Friboi que alega ter cansado de dar dinheiro ao Marconi Perilo através do Jaime Rincon deu tanto dinheiro que ganhou um perdão fiscal que ninguém nunca ganhou um perdão fiscal de um bilhão de reais isso a gente já sabe agora o que é mais porque se a frase deste empresário da JBS Friboi é cansei de dar dinheiro ao Marconi Perilo através do Jaime Rincon ele tem que explicar porque que ele deu quantas vezes repito as datas deu depois das eleições de 2014 claro esse um bilhão de reais do perdão fiscal foi depois da eleição foi em dezembro de 2014 no apagar das luzes um perdão fiscal repito de um bilhão de reais vamos agora daqui a pouco os comentários ao vivo 18 horas e 20 minutos depois deste crime fiscal descomunal desmascarado agora e com o conhecimento de todo o Brasil através da imprensa nacional porque da imprensa goiana a gente não poderia esperar isto o jornal o estado de São Paulo agora prestem atenção pasmem senhoras e senhores jovens goianos o que fez o vice governador de Marconi Perilo José Eliton que está em plena campanha eleitoral porque ele é o candidato de Marconi do PSDB para o governo de Goiás no ano que vem em 2018 o documento exclusivo que eu entreguei para o ministério público estadual e também para o ministério público federal e já entrei com uma ação para impedir tal crime porque é um crime eleitoral 100% indiscutível vejam se concordam o documento aqui está extrato do contrato número 09 barra 2017 processo número 2017 00 01 2000 00 00 00 00 4 esse é o processo que está à disposição de todos os goianos basta você anotar o número do processo repito processo número 2017 00 01 20 00 00 4 obtive com exclusividade mas qualquer goiano pode ter acesso a partir de agora Diz o processo. Ano, referência, ata de registro de preços número 003 barra 2016 traço SEGPLAN, Secretaria de Planejamento, SEGPLAN. Então, pregão eletrônico SRP número 001 barra 2016 traço SEGPLAN. Valor total, pasmem, é de revoltar todo o estado de Goiás. É para fazer revista promocional dele, José Eliton, vice-governador e candidato a governo no ano que vem. Por um ano, serão milhões de revistas gratuitamente entregues e espalhadas no estado de Goiás. Valor total, aqui está o extrato do contrato e o número do processo. Valor total, 469 mil, 903 reais e 20 centavos. Para os milhões de revistas. Que só falarão dele, vice-governador, José Eliton. Porque foi ele quem fez este empenho. Ele quem pediu este dinheiro público, o dinheiro seu, para a confecção das revistas. E você vai saber com quem este contrato está sendo feito. Repito o valor, 469 mil, 903 reais e 20 centavos. Contratante, vice-governador do estado de Goiás. Através da vice-governadoria do estado de Goiás, CNPJ número 01409.580 barra 0002 traço 19. Contratada, qual a empresa que vai confeccionar essas revistas promocionais? Falando somente de José Eliton, hoje vice-governador, e no ano que vem, candidato ao governo. As revistas vão circular por 12 meses, por um ano. Ou seja, exatamente para a coincidência do ano da eleição, do mês da eleição. A empresa contratada para confeccionar as revistas é a Poligráfica Indústria e Comércio Limitada. O CNPJ tabela, número 02.234.227 barra 0001 traço 27. Vigência deste contrato, objeto processo. Doze meses, a partir de 10 de julho de 2017. Ou seja, vai até 10 de julho de 2018. É o prazo final, porque a partir daí não poderá haver mais propaganda pessoal. Então, ele vai ficar um ano, o vice-governador José Eliton, distribuindo pelo estado todo de Goiás, milhões de revistas gratuitamente, página a página, propagando o que ele fez. Aliás, alguém sabe o que ele fez? José Eliton. O poste do governador Marconi Perillo. Por fineza, volte no processo, Gabriel, e mostre aqui no computador, para que as pessoas em casa vejam o que eu li aqui, para que as pessoas saibam que eu tenho o documento oficial, que já está no Ministério Público Estadual e também está no Ministério Público Federal. E segunda-feira estará na Procuradoria-Geral da República. Este documento é exclusivo, aqui está o documento. O que eu li, um segundo só, vocês vão ver, do Gabriel Curvinel, vai mostrar aqui na tela do computador, este documento, que está à disposição de todos. Ele é público e que eu obtive com exclusividade. Vamos ver se a imprensa goiana vai mostrar este documento. Aí está o documento, estão vendo? Olha lá o número do processo, perfeito? Olha aí, objeto, revistas institucionais, vice-governadoria, referência, pregão. Olha o valor, veja bem. R$ 469.903,20. Aí vai vendo, contratante abaixo, vice-governadoria do Estado de Goiás, com o seu CNPJ, contratada, ali embaixo, Poligráfica, Indústria e Comércio Limitada. Olha aí, CNPJ dela. Vigência do contrato, 12 meses, a partir de 10 de julho de 2017. Mais acima agora, só para fechar, no começo, por fineza. O número do processo aí está, 2017. O objeto, contratação de empresas especializadas, no caso empresa, porque foi a poligráfica, para confecção de revistas institucionais, visando suprir a demanda e necessidade. Necessidade de quê, meu Deus? Da vice-governadoria. É impressionante, não? É um escândalo, sem nenhuma dúvida. Obrigado, Gabriel. É um crime eleitoral, acima de tudo. Uma propaganda extemporânea. Fora de hora. Descapida. Sem nenhuma razão. Revista para distribuir para milhões de goianos. Propagando a si próprio ele, José Ellington. Vice-governador de Goiás. Candidato de Marconi Perillo, no ano que vem. Para o governo do estado de Goiás. Agora, para fecharmos, esta transmissão ao vivo, em edição extraordinária. Às 18 horas e 29 minutos. Daqui a pouco, às 7 da noite, tem a edição especial. Hoje, com direito a clipes de futebol do momento. Impagáveis. Imperdíveis. Impossíveis de não serem vistos. O protagonista é um brasileiro. Daqui a pouco, hoje, sexta-feira, a edição do programa Voz de Goiás na Câmara. Começa às 7 da noite, nas 22 redes sociais do Cajuru. Vamos, então, aos comentários ao vivo, que os goianos, as goianas, os brasileiros, à vontade, fizeram aqui no facebook.com.br Cajuru Goiás, também nas outras 21 redes sociais do Cajuru. Porém, eu só posso, neste momento, ao vivo aqui, depois vou ler nas outras redes, só posso, neste momento, ler na página do perfil do facebook.com.br Cajuru Goiás. Comentários. Vamos ao primeiro. João Neves. Gilberto. Cobre dos vereadores de Itumbiara, Providências. Use o exemplo do Cajuru Goiás e jogue na cara deles. Anderson Porto. Essa dupla, Marconi e Eliton, maligna, já vem andando no mesmo espírito perverso. Esse magrelão, no caso é o poste, o litrão, o vice-governador, o José Eliton, esse magrelão tem que ser barrado nessa suposta vontade de, entre aspas, desgovernar Goiás. Davi Telles. Todos os comentários que eu estou lendo aqui, vocês também podem ler no facebook.com.br Cajuru Goiás. Eu não invento comentário. Eu leio na íntegra. Jales Lemes. Não é possível que a população goiana ainda vai votar nesse José Eliton. Esse ainda vai continuar acabando com o Estado de Goiás. Um absurdo. Joelma Rocha. Estamos sendo governados por quadrilhas em todas as instâncias do poder público. Eita lelê. Francisco de Lima. Estamos em Mutunópolis, Goiás, te assistindo, Cajuru. Vanderlei Rego. Vamos dar um basta nesta situação vergonhosa. Parabéns, Cajuru. Márcio Miranda. Batendo palmas pelas denúncias. Pelas duas bombas. Robson Santos. Aqui ele fala que um candidato é uma boa opção para o governo. Eu não vou falar o nome do candidato, porque não seria correto e não seria ético. Cajuru, que tal? Também aqui você fala de campanha, de candidatura, não é ético. Peço que comentem os dois fatos. O perdão fiscal de um bilhão de reais de Marconi e Perilo ao grupo JBS Friboi, que agora explodiu no Brasil inteiro, em capa, em destaque, em um dos três maiores jornais do Brasil, o jornal O Estado de São Paulo, nesta sexta-feira, 28 de julho de 2017, com uma ação da Fazenda Pública Estadual, onde o juiz pede o ressarcimento, ou seja, a devolução desse valor de um bilhão aos cofres públicos estaduais. A ação vai seguir. E ela nem precisa de ouvir o depoimento do governador Marconi e Perilo. Isto que é muito interessante. Aqui o Luiz Carlos Rosa da Silva, entrando na transmissão, o Gustavo Dornelis, o César Marra, o José Augusto pergunta, Cajuru, você já foi processado por contar a verdade? Todas as vezes, amigo. Eu nunca contei mentira em processo. Tanto que eu nunca fui condenado criminalmente em nenhum processo. Foram 132 em 40 anos de carreira que parei ao vivo, encerrei ao vivo em 2014. Os processos continuam e nunca fui condenado. A única condenação minha foi por indenização, ou seja, foi cível e não criminal, foi da apresentadora Luciana Gimenez da RedeTV, porque eu disse que ela não era inteligente, eu nem a chamei de burra, falei que ela não era inteligente e o juiz carioca me processou e me condenou. Portanto, basta você ver os processos que eu fui absolvido se eu falei alguma mentira, se eu denunciei alguma mentira. Fosse mentira, eu teria sido condenado. A Maria Aparecida, Maria de Lima Melo, assistindo ao programa, revoltada, o Euclides Júnior Farias Silva, Cajuru, tem dois anos que aguardo por uma consulta para redução de estômago e não me chamam. Me explica depois, não é o meu caso, meu caso é diabetes. Eu consigo para você cirurgia diabética, redução de estômago, não é o que eu prometi. Eu prometi o Instituto Diabético e não por obesidade eu prometi cirurgias. Diabéticas, já agora em agosto, as dez primeiras serão feitas. cumprindo cem por cento do que eu prometi e sem depender de nenhum centavo da Prefeitura de Goiânia, embora ela tivesse feito este compromisso. Eu mesmo agora resolvi fazer e cumprir através das minhas economias salariais no meu gabinete 44 na Câmara. Gresiano Silva, eles podem fazer o que eles quiserem, Cajuru, mas o meu voto, esses dois não vão ganhar. No caso, o Marconi e o Wellington. O Marconi será candidato ao Senado e o Wellington ao governo. Cláudio Dantas, Gil Tavares de Nerópolis é macunado com esse Marconi lixo, Cajuru. Jair Wellington Pimenta, tem uma ponte que o governo de Goiás construiu e entregou para uma empresa cobrar pedágio de R$10,00. Inaugura amanhã, Cajuru. Essa eu não sabia, Jair. João Policena entrou, Natan Lênis, o Ministério Público Federal pode barrar essa farra com o nosso dinheiro, Cajuru? Pode e vai. E agora a Fazenda Pública Estadual também entrou nesse vespeiro, neste processo, neste escândalo, neste crime fiscal descomunal de R$1 bilhão de perdão fiscal à empresa JBS Friboi. E neste outro crime de revistas, milhões de revistas, quase meio milhão de reais do seu dinheiro, dinheiro público, que o vice-governador acabou de conseguir. Ou seja, o cofre dele, ele mesmo pediu dinheiro para ele. Márcio Claudino, meu Deus, Palmeiras de Goiás, Assustada, é a cidade do governador Marconi Perillo. Perdão fiscal, Arizone Teixeira, disse o Clésio Mello aqui. Arizone Teixeira, Cajuru, não posso falar, querido, questão ética, ele já está dando um cargo político para mim aqui. Carlos Pimenta, a esquerda em Goiás, Cajuru, tem pouca força, quase nenhuma. isso se considerarmos que tenha esquerda em Goiás, ou seja, que tenha oposição em Goiás. Mas para isso, precisamos ser muito otimistas. Belo comentário do Carlos Pimenta. É nosso esse dinheiro, Cajuru, ele tem que ser devolvido e é o que o juiz da Fazenda Pública quer. Na ação, ele pede um ressarcimento, a devolução de um bilhão de reais da JBS Friboi para os cofres públicos estaduais. neste crime cometido pelo governador Marconi Peril. É exatamente isso que a ação pede. Minha querida Joelma, vamos, renova, Cajuru, essa política no país. Newton Dantas, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Tem que denunciar mesmo, você é a nossa voz, nesse purgatório político. muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Carindé Santos, Cajuru, fiquei seu fã. Obrigado. Deusimar Pedro Oliveira, entrou agora na transmissão. Quem entrou agora, volte para assistir desde o começo o escândalo que me levou a entrar em edição extraordinária às 18 horas em ponto desta sexta-feira, 28 de julho de 2017. Ela disse aqui, agora aqui, quer se livrar da cadeia, sendo o senador o Marconi Pirillo, Cajuru. Será que ele vai se livrar? O Chinocrate Chinô. Cajuru, depois envia para mim este vídeo da JBS Friboi. Você tem como enviar para ele, Gabriel Corvinel? Passa o seu zap, o nome dele é Chinocrate Chinô. Acompanhe aí nos comentários do facebook.com barra Cajuru Goiás o seu nome, Chinocrate Chinô, o nome dele, e a gente envia para ele o vídeo da JBS Friboi, onde o empresário diz, na delação da Procuradoria Geral da República, que ele estava cansado de dar dinheiro ao Marconi Pirillo através do Jaime Rincón. Frase dele que o Ministério Público Federal está convocando-o para explicar, para explicar quantas vezes, quais foram os valores desse dinheiro, porque ele disse, cansei de dar dinheiro ao Marconi Pirillo através do Jaime Rincón, ele vai ter que se explicar ao Ministério Público Federal e à Procuradoria, também à Procuradoria Geral da República. Já está enviado, já está enviado, portanto, Chinocrate Chinô, o vídeo que você pediu da JBS, na íntegra dessa delação e dessa frase revoltante que indignou todo o Estado de Goiás. O Cláudio Antônio, eu já sabia, Cajuru, que este Coninho, que é o apelido do Marconi aqui em Goiás, era um verdadeiro corrupto desde 98, quando acreditei que ele seria diferente, mas meu voto nunca mais ele teve, Cajuru. Aí o Tombrito, Cajuru, me coloca nesse grupo dos diabéticos. Aí o Tombrito, basta você se cadastrar, fazer os exames para ver o estado de sua diabetes. Precisando de tratamento e de cirurgia, você terá e entrará na fila que já existe do cadastramento de diabéticos goianienses. Tem que provar a moradia em Goiânia, pois eu fui eleito em Goiânia. sonho estender para todo o estado de Goiás, naturalmente, um dia este instituto diabético. José Valdivino dos Anjos, da Molândia, Goiás. Cajuru não viu o início do programa. É só você voltar, querido. Não é isso? É só ele voltar. Olha que acabar a transmissão aqui, ela vai estar ao seu dispor no facebook.com barra Cajuru Goiás, no facebook.com barra do Cajuru, no twitter, arroba real Cajuru, no canal Cajuru Oficial do YouTube, enfim, nas minhas 22 redes sociais, correto? Quem entra agora tem que esperar o fim da transmissão. Nazon Leandro, aponte 20 reais mais o envio do comprovante para você, Cajuru. Ele quer comprovar a questão do pedágio, não é isso? Ele quer enviar para mim. Pode enviar. Pode enviar. Pode enviar que eu pago, sem problema, 20 reais. Robson Santos, Cajuru, a imprensa goiana é frouxa ou tem alguma coisa errada aí nessa omissão toda? Tenha. Dinheiro. É só ver o que ele gasta, o Marconi, de publicidade com o seu dinheiro público na televisão, no horário nobre, comercial de um minuto, falando que tem 6 bilhões para investir em Goiás, na saúde, na educação, na segurança. E você viu esses 6 bilhões investidos, por acaso? Alguém viu? O Osvaldo Branquinho Júnior, o José Valdivino dos Anjos, quer saber o que aconteceu. Eu vou terminar agora a transmissão e aí você volta o vídeo e vai saber o que aconteceu. Dois escândalos, dois crimes. O primeiro crime fiscal descomunal, de perdão fiscal, a empresa JBS Friboi, cometido o crime pelo governador Marconi Perillo, perdão fiscal de um bilhão de reais, que pela primeira vez o Brasil inteiro fica sabendo, hoje, através de um dos três maiores jornais do Brasil, que trouxe em destaque esta reportagem, o jornal Estado de São Paulo, pois a Fazenda Pública Estadual entrou com ação, através do juiz Avenida Oliveira, pedindo o ressarcimento, ou seja, a devolução desse valor de um bilhão de reais aos cofres públicos estaduais. Perfeito? Luzinete Santos, é só esperar terminar a transmissão, querida. Não tem como você voltar o vídeo se eu estou ao vivo com você aqui. Entenda? Como é a internet, correto? No Senado, no governo, para a federal, sou... Não posso falar, mas obrigado. Alexandre Mutamba, no coronel de Goiás, Cajuru. Alexandre Senhore. Diego Marinho, manda um abraço, Cajuru, porque você vou... porque você votou. Voltou? Não, votou. Não, meu amigo, eu não votei, já dei essa explicação. Eu dou o 100% do meu salário. Portanto, eu não tenho que entrar nesse assunto. Eu dou o 100% do meu salário. Eu vou discutir aumento de 508 reais? Por favor, me poupe. E toda a Câmara sabe que eu não votei. Eu nem lá na hora estava. Quem apertou o botão para mim foi o Milton Mercês, sem a minha ordem. E por isso, a minha briga com ele. Agora, eu não tenho que discutir esse assunto. Eu já dou, eu faço doação de 100% do meu salário, registrado em cartório, como todos sabem. É de domínio público. Se você não sabe, desculpe. Talvez você não seja de Goiás. Você seja de outro estado ou de outro país. Boa noite. Sabir César. Cajuru. Não posso falar. Ele me dá um cargo aqui. Denis William. É impressionante como é fácil, hein, Cajuru? Colocar tantas câmeras em Goiânia para fazer uma rentável fábrica de multas. E é tão difícil colocar hospitais para funcionar e postos de saúde para atender o cidadão. Que pena. Tem razão. O Canindé Santos também quer o vídeo. Canindé Santos. Manda o seu zap. Canindé, como fez o chinocrate que já recebeu. Aliás, o Gabriel já enviou a ele. O apelido do Jaime Rincón, Cajuru, é Papa Légua. Bandido. Cadeia neles, diz a Joelma Rocha. O Bruno Rick Siqueira. Cajuru, Goiás. Cirurgia de catarata. Você pode ajudar de alguma forma? Posso ver. Mas não é minha promessa. Não é meu compromisso. Posso ver de que forma isto é possível. Tentar eu tento. Agora não é esse o meu compromisso. O meu compromisso eu honro. Ailton Brito. Obrigado, Cajuru. Deus te abençoe sempre. Denis Franco. Cajuru, você ainda acredita no Brasil? Eu sou otimista. O mundo pertence aos otimistas. Os pessimistas são meros espectadores. Quem banca todas as mídias é o governador de Goiás, Cajuru. Tem toda a razão, Rocha. Ele que banca a imprensa. Márcio Alice Miranda. Meu nobre. O Goiás, o Estado de Goiás precisa de pessoas com o seu caráter. Obrigado, é meu dever. O Cláudio Ferreira. Parabéns, Cajuru, pelo excelente trabalho prestado à população. Vilamar Gomes Nogueira. Admiro sua coragem, Cajuru. Será que isso não vai acabar em nada, Cajuru? Quem paga o pato é a população, Cajuru? Aí é só bandido, é só safado, Cajuru? Uma hora. Isso muda, amigo. Vanderlei me admira desde a época da rádio difusora de Goiânia, que contagia o meu modo de servir a população. Obrigado. Quem paga imposto é pobre, Cajuru, porque não tem poder de barganha. Rico não paga imposto. Não todos, eu não generalizo. Mas a Friboi, a Friboi, JBS, ter perdão fiscal de um bilhão de reais é crime para a cadeia mesmo, pelo amor de Deus. Alessandra Cirilo, cadeia nesse povo, cadeia nesse povo. Estamos cansados de aguentar tanta corrupção. José Augusto, bem que Serqueira César poderia ter uma pessoa como você, Cajuru. Serqueira César é o nome de uma cidade. Parece que é do interior de São Paulo. Renato Porto Costa, parece uma lupa, Cajuru. Não sou lupa, não, amigo. Carindé Santos mandou aí o telefone dele. Já mandou para ele? Já mandou para você o vídeo que você pediu, então. Alex Prado Salles, é o vídeo do empresário da Friboi, dizendo cansei de dar dinheiro ao Marconi Perillo através do Jaime Rincon. Parabéns pelas denúncias, Cajuru, e pela sua coragem. Alex Prado Salles. Ulisses Teixeira, parabéns, Cajuru, pelo seu trabalho. Vicente Barros, Cajuru, estou satisfeitíssimo de você estar fazendo essas denúncias. Márcio Claudino, também que está pedindo. Mandou o telefone dele aí, 064, por favor, Gabriel. Se a gente não mandar agora, porque vai começar o programa daqui a pouquinho, ao vivo, às sete da noite, a voz de Goiás na Câmara. Quantas horas por Finesa? 18h50. faltam 10 minutos para o início do programa, eu tenho que me preparar a trocar de roupa, portanto, eu vou encerrar aqui a transmissão ao vivo, em edição extraordinária, 18h50, 10 minutos para às sete da noite, tempo suficiente para trocar de roupa e para já começar o outro programa, hoje especial, a voz de Goiás na Câmara, que vai tratar de outros assuntos e até de futebol, hoje, vai valer a pena você ver o programa que começa em 10 minutos. Em edição extraordinária, os dois crimes desta sexta-feira, um explodido em todo o Brasil pelo jornal Estado de São Paulo através da ação da Fazenda Pública Estadual que exige a devolução de um bilhão de reais do perdão fiscal dado por Marconi Perillo à empresa JBS Friboi. E o outro crime eleitoral, contrato de um ano com a poligráfica com a poligráfica para confeccionar milhões de revistas página a página falando de si próprio, promoção pessoal do vice-governador de Goiás, José Eliton, que é candidato ao governo de Goiás, é candidato de Marconi Perillo no ano que vem. Quase meio milhão de reais ele está pagando a poligráfica do seu bolso, do seu dinheiro para essas revistas, para milhões de revistas. Agradecidíssimo, uma ótima noite e ao vivo eu volto em instantes sete da noite em ponto com outro programa A Voz de Goiás na Câmara. Obrigado a Lidiane que já está aqui com a roupa e a outra gravata. Até já.